Jovem Carolina! Ah, olá velhunas, então. Velho? Sim, por causa dos pelos brancos. É comer pizza, tu és uma pizza girl, é? Sim, acho que sim, sou uma pizza girl, gosto... Tu deves ser um Oreo man, pelo que eu digo eu. O que é que diz isso? Prefiro Oreo a pizza, chama-me Oreo man, agora ainda é melhor, pois tenho o dobro do creme. Não compares com uma pizza e o segredo da massa, eu sei que não há ninguém que leve bolachas a casa. Não preciso que me levem, tenho sempre Oreo, bolacha não tem segredo, chocolate e recheio. Hum, e o queijo derretido e uma fatia, com tomate, mozzarella, era tudo o que eu queria. Nada se compara a Oreo aos bocados, com pizza não se faz nem bolos nem gelados. Se não gostas de pizza, para mim é uma beleza, fica tudo para mim, mas dá uma Oreo para a sobremesa. Agora é a tua vez de me desafiares, escolha ou cria um desafio, escreve uma letra a defender o teu argumento. Se o teu rap for o mais curtido, desafio-te para uma battle comigo e ganha o meu respect. Vai a facebook.com.br para saber como.